Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo segura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo segura só de um iriço. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde a sempre. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo que dá o meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável, que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero, que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo segura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo segura só de um iriço. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde assim. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro meu olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu sou saudável. Eu sou muito grato pela minha saúde. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É muito bom saber que meu corpo está saudável. Que ele é saudável. Eu me curo sozinho de tudo. O meu corpo é uma máquina perfeita. O meu corpo sabe se cuidar de qualquer coisa, porque Deus nos criou assim. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Deus me criou para ser saudável e próspero. Que nem Adão e Eva. Eu nunca fico doente. As pessoas comentam isso. O meu corpo segura sozinho enquanto eu durmo. Eu adoro escutar música terapêutica. É muito bom saber que meu corpo segura só de ouvir isso. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu tenho tanta saúde a sempre. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e virar esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. O meu sistema imunológico contra a minha saúde. Ainda bem.